Eu podia renascer de ti, banhado em lágrimas de sal. Podia ser de novo eu, teu por um instante para sempre. E o teu olhar, apenas uma vez na vida, perdido em destroços. Serias minha se te dissesse que o mundo gira depressa demais? Serias rainha no meu céu decadente e perfumado? Serias o princípio e o fim se te amasse eternamente, agredoado à tua memória fantasma? Eu apenas quero um sopro de vida, sobreviver nos teus braços para sempre, longe do mundo que me arrasta como um mar traiçoeiro, um último suspiro no final da vida. Mudo a pele de lagarto imaginário no fumo tênue do teu beijo. Estou velho, perdido, e tu encontras-me. No meio de luzes ténuas de uma cidade sem futuro, ressuscita-me enquanto é tempo, leva-me prisioneiro, purifica-me a alma penada. No escuro deste nevoeiro que me aprisiona, gráfico e pintado, ferido.